Algum dia você já olhou para o céu noturno e se perguntou por onde começar a observar aqueles pontinhos brilhantes na esfera celeste? Ou ainda, qual é o melhor lugar para se fazer uma observação? Será que vai ser mais fácil usar um telescópio? Afinal, como iniciar uma observação do céu? A contemplação do céu estrelado é, sem dúvida, a atividade mais antiga já praticada pela humanidade. Por meio dessas observações, a humanidade aprendeu a prever as estações do ano e a se orientar, como na época das grandes navegações, quando os exploradores se orientavam pelos astros, utilizando técnicas de observação a olho nu e instrumentos manuais, como o astrolábio e cartas celestes. Esses instrumentos e técnicas são utilizados nas observações dos astros até hoje. Mas atualmente a poluição luminosa gerada pelas cidades causam algumas dificuldades na observação do céu noturno. Ela provoca um ofuscamento dos astros, prejudicando a observação de grande parte das estrelas. Por isso, é importante escolher um local que possua pouca ou nenhuma poluição luminosa. Além disso, a melhor época para realizar observações é durante o inverno, pois os dias frios e secos geralmente favorecem um céu mais limpo. A localização dos horizontes leste e oeste, norte e sul, também é importante para identificarmos os astros. De forma simples, você poderá abrir os braços e apontar o seu braço esquerdo para o oeste, horizonte em que o Sol se põe. Ao passo que o seu braço direito indicará o horizonte leste, na sua frente estará o horizonte norte e em suas costas estará o horizonte sul. Esta é uma maneira de encontrar as direções cardeais, sem a necessidade de muita precisão. O próximo passo é usar um planisfério celeste ou uma carta celeste, localizando as direções dos pontos cardeais e com um mapa celeste na mão, você saberá quais constelações estarão visíveis naquela noite e qual o movimento que elas descreverão ao longo das horas. Ao iniciar a observação da esfera celeste, notaremos inúmeros astros de cores, tamanhos e brilhos diferentes. Você poderá perceber, dependendo da época do ano, que entre esses astros existem alguns que se destacam pelo seu brilho constante e não tão cintilante. Talvez você esteja observando um planeta. Para observar os planetas no céu, alguns deles são fáceis de observar. Por exemplo, o planeta Vênus. O planeta Vênus é aquele que normalmente a gente chama de estrela d'álvoa. Então, é uma coisa muito brilhante que aparece no céu. Chama atenção. E mais ainda, como o Vênus está sempre pertinho do Sol, então é só procurar, logo depois que o Sol se põe, algum objeto bem brilhante lá naquela região. É Vênus. Ou então, um pouquinho antes do Sol nascer, também dá para ver. Daí o nome estrela d'álvoa. Agora, Júpiter também acaba sendo fácil de ver, porque Júpiter é um planeta bem brilhante. Só que, bom, esse a gente não vai poder dizer que ele está pertinho do Sol. Mas, sempre, qualquer um dos planetas vai estar mais ou menos na linha que vai de leste para oeste. Então, o que a gente consegue verificar é que Júpiter também é bem brilhante. Então, acaba sendo fácil de reconhecer. Já os outros visíveis a olho nu, Saturno e Marte, já são bem mais fraquinhos. É mais difícil de observar. Mas aí, então, precisa de alguma informação adicional. Por exemplo, a Marte é aquela, entre aspas, estrelinha vermelhinha, perto da Lua. Aí dá para achar. Mas, a mesma coisa com Saturno. Mercúrio, que também dá para ver a olho nu, esse é muito difícil de se observar. Porque, em primeiro lugar, ele vai estar sempre muito pertinho do Sol. E como ele é muito fraquinho, aí só realmente sabendo onde está. E ele é meio perigoso de ser observado por causa da proximidade com o Sol. Se você ainda é um iniciante nas observações do céu estrelado e quer utilizar um equipamento óptico, comece com um binóculo. Os binóculos são de fácil manuseio e permitem observar com nitidez a Lua, cometas e os maravilhosos aglomerados de estrelas, como o aglomerado da Borboleta ou as Pleiades. Binóculos fornecem baixas ampliações, mas permitem grandes campos de visão e maior luminosidade dos astros. Por outro lado, se você acha que está familiarizado com as observações dos astros e já sabe identificar as principais constelações e planetas, é hora de escolher um bom telescópio. Os telescópios permitem a observação de objetos celestes com uma maior ampliação. Você verá com mais facilidade as crateras e montanhas da Lua, os anéis de Saturno, as luas de Júpiter e até a nebulosa de Órion. Porém, devido às grandes ampliações que um telescópio fornece, as imagens dos astros não aparecerão tão luminosas quanto nos binóculos. E o seu campo de visão fica bem menor, por isso é mais difícil apontar o tubo de um telescópio em direção ao astro desejado, o que exige maior paciência do que o uso de um binóculo. Mas se você não tem um telescópio ou binóculo, não tem problema. Basta iniciar com as observações a olho nu e começar a se familiarizar com os padrões das constelações da esfera celeste. Agora que você já aprendeu algumas dicas, que tal iniciar uma observação do céu estrelado? Música Música Música